E aí, galerinha do Mamá, beleza? Estamos aqui pra continuar a nossa campanha Co-Op junto com o Sr. Zang E da última vez vocês viram que o Império quer foder a gente Bom, eu não Eu vou te chamar pra guerra, safado Como ele tá com o seu avançado, eu não sou arrastado Hã? Você já tá com o meu avançado Não, mas vai que você quer umas batalhas aí, né? Tô de boa brincando de piratas caribe aqui Ah, tá Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui O exército dos caras tá tão brincadeira não, mas dá pra você bater Só tem umas artilharia, tô vendo bastante bateria de foguete Eu sempre tenho voador Tem bastante unidade também daquelas lá dos conselheitores que eu te falei Ah, tá Não, ele tem o que? Seis exércitos ali, né? Os dois primeiros eu acho que eu consigo bater Tá em marcha forçada Pô, eu vou desembarcar aqui Se aparecer uma brecha aí, eu vou atacar com ele Porque por enquanto o negócio tá treto aqui O exército ali tá basicamente destruído Quem são os aliados dele? Deixa eu ver Não, é melhor eu te chamar pra guerra Pra que pariu Se eu for declarar guerra Se eu for declarar guerra, ele tá pedido É Não, tudo bem Quando eu for pensar em atacar, eu falo pra você me chamar Você vai ter que trazer os dois exércitos aí, pelo menos, pra ajudar Pensa positivo, você vai poder ficar com o Marienburgo hoje Eu vou trazer o meu outro lá, que tem mais umidade de elite Você tem dinheiro pra fazer um? Tem É emprestado pra você fazer uma errada? Ah, eu tô com sete mil por turno Eu vou recrutar um em óbvio ali, mais um Eu tô com um por turno Beleza Tipo, eu tenho mais dinheiro na carteira Mas não por muito, né? Um, dois desse O Império é muito fantarina Pega quatro desse Esse aqui O problema é esse quando eu chamar os aliados dele Ele vai vir com o Rony Vai vir anão Então eu espero porque a gente conseguir resolver a trinta do caos Antes disso Era pra O Archeron aparecer agora, né? Vamos ver Alguém tá vendo novela mexicana Tá, então... Vou ter que trazer o Nakai É sério? É, foi só bem esquece o que você tá falando Eu só bater nessa rebelião aqui Na verdade é a Lâmia A Copa de Prata que você tanto queria Mas a Lâmia aqui eu já tinha tomado A Lâmia é a cidade que você falou O exército da Copa de Prata que você falou Eles devem ter mais um É isso aí Não é rebelião não Ah, tá Aí, agora você matou eles Beleza O Caracaraca é aliado do Império, né? Normalmente é Caracaraca sim Será que consigo fazer eles não me atacarem? Apesar que eu sou bastante amigo deles Você pode dar uma agressão com eles? Tem Mas se ele chamar pra guerra não faz tanta diferença Normalmente aceita Então, deixa eu ver qual a próxima cidade Tá, Dringo, Hacker, não sei o que aqui Partiu Fight Vou demorar um pouco pra chegar Ah, droga, droga, droga Eu não tenho acesso militar pra usar não É, aí você realmente quer mais uma guerra Você já ficou meia hora lá Descentado no Império É, por isso que ele me atacou Vou ter que ir pela água aqui pra garantir Chego aqui E eu já faço outro exército Pra terra ruim a hora que der A Kaijúnia vai ter que ir pro Fight Legal de trás aqui Automática, sem certeza Nossa, veio outro exército Um exército sem auxílio ainda deu automática pra um só Ah, tá, porque eu tô com os dois exércitos Ah, você tá bizuando Como que morre uma guarda do templo assim? Sei lá Tá cardíaco Pode ser Deixa eu ver Pegar aqui E aí eu fazendo isso aqui, ó Eu já ganho mais a guarnição de aliado Realmente Consigo entrar em emboscada? Não, não Volta pra cá Aí não Eu vou colocar isso aqui em emboscada Pra ver se funciona Não sei se vai dar certo, mas O que que eu coloco aqui de reposição nele? Será que eu coloco mais um estegodonte antigo? Não Não, tem bastante já Ah, a única fantaria que eu tenho é a sauro com lança e o calango Eu sei se é igreja tem um turno Ah Não Não, esse aqui é renomado Põe a sauro com lança aí Que Goscado Acho que não pega porque vocês atacam a cidade Só a hora tá atrás da cidade Verdade Deixa eu ver aqui Praxorante Nakai Jr Agora mais um Mais uma pegava Imortalidade pra ele Então lute por essa imortalidade, meu querido Oi? Lute por essa imortalidade Que tá aqui perto Ah Mr. President tá aqui no Jabba the Hutt E logo ele também é imortal Acho que ele já é Acho que ele já é Não Não, Mr. President é nível 11 só Não, tô falando que ninguém morreria com o Mr. President Ah, não entendi Nossa O cara tá surdo pra ouvir nessa altura Tá, vamo lá Tem muito o que fazer Só que pelo menos tem 18 mil em caixa Só que pelo menos tem 18 mil em caixa Tá com um de renda ainda 7 e 30 Ou porque aumentou, eu não sei Bom, você tem o Império todo pra aumentar sua renda aí agora É Ah é Acelera aí Ah é Pode eu não ficar vendo esses malucos Eita carai Acho que eu só vou desacelerar da Império Pra ver o que eles vão fazer Você tava acelerando, você tava acelerando, acelerava eu também Agora, se acelerou não foi Atirei aqui pra ver o que o Império tá fazendo Vamo ver A gente precisa atacar alguma coisa que parou a câmera deles Emboscada Chupa Quem que é? Valmyr Von Halkhoff Senhor de Ostland Tá dando automática aqui Espero que eu não perca mais um O senhor está abusando da sorte da resolução automática Tá lindo Ainda foi de boa Mais 3 mil Tá, mas agora eu saio da emboscada né? Sai Vai É sério que você vai vir em marcha forçada? Mas tem dois versos, dá pra bater Ele vai vir com 4 agora, tá? Eu acho Eu acho E um deles é o Boris Catice encarnado Ataca a cidade, ataca a cidade Já atacou na Kaijúnior Já atacou na Kaijúnior Até agora foi a luz Lute pela sua sobrevivência Eu acho que a gente vai entrar Não veio reforçar a cidade, que bosta Tá? Eu ia querer estar com o exército mais longe Não o Gabaldete É Se afastou o outro Deixa eu ver Ele tem dois flagelantes Uma cavalaria do solo Como diria Han Solo Nunca me diga as chances Vamos Como? Um Rick's Guard Esse é tudo putaria Ah não, ele tem seis flagelantes Tipo, se eu controlar um exército pequeno Eu só vou ter o primeiro exército E vai vir os outros só de reforço De um em um O que tu acha? Você que sabe, mano Seu exército Ah, apesar que você tá me ajudando Vou dar um exército inteiro pra você Mais fácil Salvou Merda Não clica, não clica Calma Zang Calma Calma Salvo Bora pra gente Bora pra gente Boris 37, puta que pariu Deve estar com o grifo Todos eles estão Porque daí todo mundo tá de folga Ah, só a gente vai lançar seu reforço Hã? Aonde vai lançar seu reforço? Passa voando quando chegar aí Hã? Passa voando pra mim quando chegar Eu acho que eu já vou Pegar e mandar o ataque direto Sim Mesmo porque eles têm artilharia É até bom Nascer atrás, na verdade Por causa disso Deixa eu só posicionar aqui A força dele vem tudo pela esquerda? É Eu levo 45 segundos pra invocar qualquer coisa Beleza Beleza Vocês estão lá mesmo Vocês colocaram tudo no flanco, né? Ah, peraí Deixa eu juntar o meu aqui Deixa eu reposicionar os meus aqui Pra separar Passa, 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 passa O meu Meu calor Caralho Dei pucita Tem aqui Mais duas máquinas dos deuses pra você Eu acho que vai tudo O pior é que vamos ter que inverter dessa vez Por que? Você vai ficar na direita e eu na esquerda Posso invocar os negócios aqui já O mais importante é que isso aqui ele não tem rende Então vai Tô pensando em dar todos os voadores num senhor só Mas tem muito voador deles Tá, quem tá aqui na frente? Tem quatro voadores, né? Eu tenho três, mas você deve ter mais três Pelo menos o padrão é esse Eu tô tomando tiro de artigaria, tô indo pra cima Cadê esse voador deles? Vou mandar lá os três Você tem aí três, não tem? Tem Mandei junto Tô mandando no Boris, ele tá voando Como que eles conseguiram criar uma unidade? Tem esse que quer Odebarã, o que é esse aqui? Grande águia? Ah, é a habilidade de um senhor do império Tá, tô no Boris aqui Tô lançando fight aqui O que você mandou ali pra cima dele? Dar um chifruto Na cara dos deuses, indo ali no front Ajuda um chifruto segurando Duas aí Vai sair bonito Agora sai daí chifruto Duas marcando os deuses aí Nossa, derreteu os caras É, o Boris tá ganhando Vai tirar as unidades do voador Mesmo isso tudo aqui Deixa ele pousar Aí a gente pega ele Mais fácil Tá, tá lá o Debarã Aqui tá tomando um couro Vou mandar os outros aqui Boca em área Tipo, eu não tô vendo uma artilharia deles Tudo aqui na... Eu mandei meus voadorinhos aqui Mas acho que eles vão morrer Ó, o Boris desceu ali Ameaça média ali Matei um senhor Vou atacar o Worts aqui Cuidado com... Deixa eu ver Eu tô longe O Worts vai ficar grado lá atrás Ah não, aquele é meu É Voador travado Partiu o Moris Tá, duas artilharia correu Tá vindo mais gente deles aí De reforço Eu vou recuar um chifrudo aqui Que eu não quero perder ele Tá com oito E foi a destagação Pra usar a máquina dos deuses Mais invocação lá atrás Esse montante aqui Que ele não tá correndo Tá com o capitão, beleza Quem é isso aqui que você tá atacando? Grande águia? Onde é o Boris? Morreu? Ele tá no meio da buvuca ali Ele não morre ainda o safado Parece que deixa caolho ele E fez ele melhorar É Fight aqui Fight aqui Bom, essa batalha Acho que já dá pra falar Que a gente brigou com o Impera Não tem como falar aqui não Já chegou um monte de batedor montado aí Se você puder mandar salamandras Pra atacar corpo a corpo Porque tem muito ali Os chifrudo sozinho Não vai peitar não Correram Mandar os voadores ali Essa aqui é minha? Não dá Não dá Tem invocação mesmo Eu só não sei cadê aquela cavalaria do sol ardente Acho que já foi Aquela podia dar Um arjãozinho de cabeça Agora que a gente chegou na linha Acabou Então, mais uma É grande de um em um aqui Não tem chance Mais uma maquininha dos deuses bonita Volta pra linha Acabou O último general aqui Cercada Agora eu persegui aí No campo de batalha ainda Não tem que perseguir mais Ah, ele achei a cavalaria A cavalaria do sol ardente Lá no outro lado Eles estão fugindo Tem 13 Tentar chegar lá Não sei, apareceu aqui os exércitos E correram ao mesmo tempo É que tá vindo reforço ainda A gente ganhou antes do reforço Terminar de chegar 13 cavaleiros 13 cavaleiros É a lavarneira Quer ver? Invocação da salamandra Só pra sacanear Legal que chega a urtilharia Os caras falam Caralho, volta! Volta! Torno! E eu nunca consegui invocar Tudo a salamandra Triste Já faltou mais duas Pra invocar Veja só Que massacre Cerra a batalha Obrigado, volta! Torno! Nossa, tela Não quer gravar Nossa, 33 mil De spoiler? Não, de spoiler eu dei um 15 Ah No total Mas tipo, eu tava com 11 mil em um turno Agora eu tô com 33 Vou voltar a acelerar agora Lá se vai minha cor comercial Com carcaçol Atacar? Ah não Acelerei Ah, eu também Só tô tentando fazer o gravador voltar Bom, ele caiu durante a batalha? Oi? Ele caiu durante a batalha? Não, eu desativei no carregamento Ah E pior que o safado atacou só o meu vassalo, né? Sim Ele não atacou eu Porque o marco é sempre atacar quem tá mais fraco Ela não pensa que você vai ser arrastado junto O meu vassalo é mais fraco Mais forte que eu Ele tem mais exército que você Então não faz muito sentido Peraí Ah, sério, gravador Gravador, filha da puta Vem 15 mil de spoiler Caso você esteja se perguntando Do dinheirões Olá Aceite meu humilde pedido Você conta com oferta igual Cara, aceita essa porra Eu não coloquei igual Eu coloquei 10 ao Agora minha confiabilidade é muito baixa Tipo, cadê os exércitos? Cadê os exércitos deles aqui? Nossa, o cara já puxou um renomado aqui Vou libertar a facção de Norsk aqui, foda-se Como que é? Como que é? Cadê? Você tá de zoeira com a minha face? Vou fazer um forte aqui de reposição, porque eu tô longe de casa O servo do calo ainda existe? Então, tinha um micro-exércitos aqui, mas sumiu Deixa eu ver por onde que eu vou mandar isso aqui Acho que por aqui Barakvar Então, aí pra cá E o outro de Albion Cadê, cadê, cadê? Eita O que foi? O Harcone tá aí do seu lado No mar lá? Aham Deixa eu ver Tá de boa, tá pouca gente Você tá com o Lucas Harcone? Você tá pensando no cemitério dos galeões ali Ah, tá É que o Lucas Harcone é muito forte, velho E sim, esse é o nome dele Então tá Deixa eu ver se consigo trocar mais uma bagaça aqui Não, não, não Pior que a foto dele aqui é tão boa, né? Aí você vai ver aqui o gráfico do lado Eles deram uma melhorada nas fotos Parece um indingo Oi? Eles deram uma melhorada nas fotos Parece um indingo, caralho Ah, o meu também ele tá no médio A gente joga com o jogo sem ser aquelas animações 3D? Não joga com a animação O problema é que se eu coloco muito o gráfico ele trava demais Nessa batalha grande aí Se eu coloco no very high ou no high ele já começa a cair o FPS pra menos de 10 Aí o pessoal pergunta Por que você não dá a visão cinematográfica? Porque não aguenta Em batalha grande eu até esqueço de fazer isso que é muita doideira Manutenção pra Terradonte, Bastiodonte e Carnossauro com Jabba Derrante Que ótimo Vou colocar já Se ele não tiver Olha, me salvou aí uns trocos Confederação Eu não vou ficar Os caras querem que eu fique recrutando o Bastiodonte na hora aqui Tá achando que eu faço o que eu Absolutamente não Nossa, eu ganhei tanto seguidor e o caralho a pato aqui Que dá até medo Bom, eu acho que dado as circunstâncias que o Império fez agora Se o caos chegar a gente vai embora e fala assim, vira aí Né? Só uma coisa, né? É fácil A gente vem ajudar os caras a atacar a gente, velho? Mas vamos ver, que eu sou pior que o caos Vai lá na caia Onde você está indo? Se eu for pelo outro lado eu vou passar pelo nosso território dos anões Aí enfrentar anão e império junto é pedir pra apanhar O que sobrou aqui? Deve ser o resto do exército do Boris Bom, pra quem odeia os anões, ele está se importando muito com as fronteiras deles Posso odiar eles, mas os bichos são fortes Ah, bom saber Só tem mais um exército ali que está saqueando a Praga Já dá uns alvo de coordenação pro seu vassal, ele tem uma pinga de exército Lá no norte do império pra destabilizar eles, aí a gente chega Vai colocar o Altdorf, né? Não, Altdorf é muito longe, começa pelas beiradas lá do mar ali Salo... Sala... Perada do mar Deixa eu ver Tipo ali... O nosso seu? É, Norden, Southamund, Portão dos Escombros... A... 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 Mal ali... Vou colocar esse aí que... Que tem... Como fala? Meio safado esse nome aí que você falou Mas é com M Na minha cabeça tá com N Foi nesse aqui que eu perdi a tropa? Não, foi no outro Deixa eu ver Eu não tô conseguindo ver mais o território do meu vassalo Apesar que eu tenho uma... Tem um favor que eu posso pedir, daí eu consigo ver, mas acho que não compensa, é muito caro Nem precisa também Pra que que você queria ver? Porque eu consigo ver onde estão os exércitos do... O... O... Qual que é a força que o Império tá aí, né? Eu lancei pra você A dois turnos pra imputar Show Eu tenho que estar me aguardando o tempo de volta Porque eu acho que ele tá sem força nenhuma agora Só tem um exército Tá, ele tá na metade da força Caralho Comparado a minha, ele tá igual Ele deve ter uns três ou quatro exércitos Pelo menos Se for aqueles exércitos furreba, deve ser um pouco mais Em Ottdorf tem um, tem presença militar lá Tá fazendo esse açaí aqui procurando Ah, tá Nossa, tem um exército vassal no meio do Império, velho Sério? Cadê? Perto do território dos vampiros lá Ele atacou uma cidade ali, tá sem guarnição Deixa eu... Deixa eu... Ataca forte, deixa eu berstear lá então A gente ia atacar quanto a mim? Tá com zero? Hã? Tá com zero de guarnição Ah, tá Então deixa eu voltar aqui pro... O atual Quero ver se o Império vai declarar guerra na Bretonha também Que pegou o território do Império Da Bretonha... Eles tão em guerra A Bretonha tá em guerra com o Império? Deixa eu ver Não, não tão não Só aliado eu acho Aham Então porque eles pegaram o Urtbed ali Qual cidade? Urtbed, perto dos vampiros também Mais fácil eu ir atacando esse maluco ali até conseguir recuperar Ah... Eu não tenho renda pra fazer um terceiro exército então Ou... Quinto exército na verdade Eu acho que quando o Nakai chegar tudo se resolve É Ah... Chance... Ah... Reserva de poder, de ventos do inimigo não Pela de pedra não Florescer vida Florescer da vida Sangue da terra Ah... Escudo de espinho melhorado Feitiço, escudo de espinho Bom... Contra dano perfurante Tipo ele só bufa Esse maluco Vou colocar sangue da terra Pelo menos melhora aí, ó Como fala? Eita, ganha dois pontos Esse maluco é bruto, hein? Mr. President Ele está ficando poderoso E mais cinco níveis você consegue o carnaçal Esse maluco aqui que você pediu pra ele recrutar também Ele tem um estegodonte, legal Vou colocar esse aqui pra não deixar os caras se mexer E esse aqui, ele libera esses aqui pra mim Ele é o que? Arqueiro esse maluco? Não Não Entra aí Quem? O Lee... Lee Tec Não sei o que é É aquele maluco novo? O Java Derrote lá É o Scriba É o Scriba Ele é copa coita, maluco Sim, ele matou Fodendo quantias de um Na batalha anterior Ah, você tá me zoando, né? Gravador safado E, ó Eu vou estourar esse gravador o dia que eu puder A gente vai fazer pra você trocar isso aí E o Nakai Jr. está imortal Aquela batalha definitivamente consagrou ele como mortal E agora o Camaleão Assassino tem 513 de dano Ele tem mais dano que o Nakai, será? Vou só ver rapidinho aqui Quase O Nakai tem 640 Tá, então passei todos os turnos, vai Acelerar, tá chegando Império Ah, você tá me zoando, né? Vocês tão querendo me fuder sem cuspe, né? O Lothar atacou você Um vassalo Vocês tão querendo fazer isso comigo, né? Diga a verdade Se a gente for matar os dois aí, é mais uns 80 turnos agora Não, a gente não vai fazer até isso aí não Primeiro que o nosso objetivo de campanha não era atacar nenhuma facção do bem Opa Droga, droga, droga Parou? Beleza Agora se a máquina vai apagar de burra aí não tem o que fazer, a gente vai... Iiiiiiii Vai lá os outros exércitos Coitado do meu assalto Elmu... Fe... 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 Fe É verdade, é eu que estou. Por isso que eu não gosto de vassalos. Tem esse probleminha mesmo. É, joga com o Cartago no home 2 e você vai saber o que eu estou falando. Não, Cartago não, joga com o Seleucidas e começa com 7 vassalos. É, eu já joguei com o Império Sassanid lá do Átila, também tem um monte. Você tem que entender que o Império Sassanida, ele começa com 3 exércitos. Tá bom que ele tem o Zuno na cola deles ali né, eles tem 3 exércitos. Aí você vai atacar o Império Romano, que é o seu único, como fala, fronteiriço. Ele está tão zoado que não anda. Já o Seleucidas, ele está no meio de todos os vassalos dele e todos os vassalos dele atacam você em 2 turnos. Aí quando eu peguei e tirei, eu peguei e tirei toda a vassalagem e fui jogar. É uma campanha tão fácil, quando você tira a sua vassalagem já no primeiro turno. Pfff, você perde 75% da sua renda mais. Foda-se, você tem exército. O que você fez? Espalhar o terror dos corvos. Pois é né. Tá precisando de dinheiro aí? Não. Sim. Olha o Lucas Harcum. Fica à vontade Luthor Harcum, passa aqui ao Império. Tá autorizado. Esse exército seu tá bom. Vamos pensar a outra campanha nossa, deixarei Marimburgo contigo. Se é que eu vou chegar a pegar ela. Vou atacar Aldebaran, não sei o que, vou ganhar um anel. Vamos lá pra terra ruim. Agora seria o momento perfeito com o Arcan aparecer. E se ele aparece, ele vai aparecer exatamente onde eu tô. Tá. Vasculhar azulinho, adoro fazer isso. Resolve Nigga, a solidão é sempre desejada. Pfff, é igual a outra. É esse aqui ó. Milão e um pergaminho da pedra. Ah, tipo bombardei, legal. Próximo turno eu tenho que colonizar a parada aí. Ahn, será que vou ter que dar essa volta? Tudo isso por causa daquele corno do qual o Franks. Qual a cidade mais perto deles? A Vasta? Será que eu vou em marcha? Pra onde? Pra Zavrasta? Cara, acho que os únicos exércitos deles estão lá embaixo. Que é aqueles que a gente viu. Tinha um aí perto, mas... Personagem, tributo, corrupção... Tinha um que tava saqueando prague aí. Ah, tá. Acho que não tá mais. Não aparece mais saque aqui pra mim. Tá saque se tá em quis leve agora. Ah, ele tá tipo aqui ó, pelo símbolo do mapa. Bom, você tá pegando a reforça da cidade aí. Qualquer coisa. Apesar que eu tô em marcha. Mas você pega a reforça da cidade mesmo assim. Ah, tá. Deixa eu ver se entender. A gente destruiu cinco stack basicamente deles e ainda tem mais quatro. É. Sem trapaço. Sem trapaço ainda, né? Se tivesse trapaço no Império, eles iam ter 20 exércitos. Já acelerou? Agora sim. Pera aí. Deixa eu ver essa batalha. Nossa, regaçado. Eu vou laçar. Eu queria esse dragãozinho do Alderaan. A Lotheran tá em peso na lustra. Pela que é chatinho de vencer os exércitos dele. Ai que enorme. Ah, desgraça. Pera aí. Vai atacar essa, hein? Ah lá, o exército. É, estão regando pra todas as guarnições aí. Oi? Estão regando pra todas as guarnições. Tá vendo? A guarnição mais fraca é forte, Du. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu vou dar a volta com o Nakai. E os anões vão declarar a guerra. Eu acho que vai acontecer quando a gente estiver no meio do Império, atacando todo mundo. Se fudendo, os caras vão desaparecer. Ok, o Archon? É. Tá acelerando aí, hein? Tá. E o Tablan, o que você quer? O que você quer essa pata? O pato de uma agressão e o que é que eu pague? O salhado defensivo do Império. Tipo, eu sei que você vai me atacar. O Tileia tá com medo, hein? Nossa, arregaçaram todos os exércitos do meu vassano. Porque a força diminuiu? Tipo, ele tava... 40 ou 60 pra ele. Ele tava com 60. Agora tá 60 ou 40 pra mim. Põe uns 4 e 5 foi stack dele pro... Paguei o lugar. Se eu deixar acelerado aqui, será que ele acelera no próximo turno automático? Provável. O que? Tem presença militar lá em Conquata. É o seu exército. Hummm... Por que você tá calado hoje? Pensando. Ah, tá. Em mim? Não, na merda que o Império fez mesmo. Ah, tá. Hummm... Tomar, acima olhos. Só pra ele tomar, ele vai perder metade do exército. A rota exército tá quase pronta em Albion. Tá vindo pra peleja. Tá, se eu for pro sul atacar esse exército aqui do Kislev, acho que aqueles outros dois reforços dele vão vir ajudar, não é? Você vai atacar Kislev? Você não tem ideia com isso? Não, o exército que está em Kislev. Não, o exército que está em Kislev. Cidade de Kislev. É melhor os dois exércitos juntos, né? Ah, é. Eu acho que você peita os dois exércitos deles com um só, você peita. Pronto. Também se eu demorar, eu acho que eles recuperam mais uns três exércitos. Pega. Vou atacar Kuro. Só pra destruir esse exército. Ah, tá. Ele destrói. Não sei o que tem. Cinco camponeses, quatro arquivos camponeses, um cavaleiro do reino, um cavaleiro de hunt, dois paladinos e um senhor lendário. Eu acho que não aguenta não. Manda aí. Vou jogar só os Viridian Lords aqui, acho que eles não perdem nenhum de vida. Vamos ver pra onde eu vou mandar esse. Overland. Deixa eu ver um negocinho do Império aqui. Acho que eu consigo tomar essas cidades aqui da perto do Nakai no esquema. É só pedir pra me juntar à guerra. Mano, sabe o que eu tava vendo aqui agora? Claro. A Bretônia pegou todas as florestas dos Elfos da Floresta. Mas quem pegou o Carvalho dos Tempos foi o Império. Ah, tá. Então. Não parece muito... Muito certo. É a primeira vez que eu vejo essas factores pegando essa floresta, tá vendo? Sem eu ter que forçar eles a atacar. Ah, tá. Então... Terrar ruim, você vai para... Cá. Para Minas de Ferro Negro. Minas Tirith. Vem aqui. Vem aqui. E daí ali eu... Ali eu recruto outro exército pra ele. Nakai Junior chega aqui. É sério que para um pixel eu não consegui ele? Vou botar. Esse aqui recrutou. Vai para... Zabrasta. É só isso. Será que não teve batalha agora? Calma que daqui a pouco tem mais 5 stacks pra você bater. É. Será que a guarnição é grande, mas não é tão forte assim. Tá acelerado aí? Tá. Tipo, tem Sauros. Sauros com lança. Só é gigante a guarnição. Ixi, agora que eu vi aqui, tô vendo pela minha janela, tem um gato morto no terreno do vizinho aí. Eita Raik, você parou aí? Não. Tá vendo um gato morto no terreno do vizinho. Ah, tá. Deixa ele andando. Deixa no Trel 5 aí. Tá ele aí. Opa. Tá acelerado de novo. Também. Estão com medo dos Nakai Junior. A Bretonha encerrou acessar as tropas comigo. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Vai achando com essas facções de Norsk que você acha que vem só saquear você, minha filha. A gente divide, você fica com a Bretonha e eu fico com o Império. O Império te atacando e a Bretonha me atacando. Não, mas você era a Bretonha. Então. Por isso que é a vingança. Nossas facções estão nos atacando. É. Eles não gostam da gente. Não. Não. Cai não. Pantostos do caos e califado da Arábia. Tá. Ai ai. O importante é que o Nakai Junior agora é imortal. É bom saber que aqui é tudo clima agradável para mim. Ahn. Outro exército. Chega mais perto. Tem alguém aportando os combos. Ainda não. Então. Continua em marcha. Tem quanto de dinheiro? Eu tenho 5.000 de renda. Não. No total. 7.600. Achei que seria até mais. Ahn. Tá. Cavalaria sendo reclamado. Desfrutado. Acho que é interessante pegar mais cavalaria. Pegou uma por global. Não. Oxi. Ahn. Apesar que tem um personagem ali. Talvez tenha no Porto Nuscomo é um exército. Mas não dentro da cidade. Apesar que o personagem está dando pato em tudo. Deve ser o Franz. É. Ahn. Legião do Bronze. Que saudade. Nunca mais poderei fazer a piada. Pois é. E nem jogou com ela. Não. Tá. Em Benchaffen tem presença militar. Ahn. Tá. Tá em Nagenhof. Que era aquele exército. Não. É outro exército. Tá pensando em entrar ali pela Chileia para roubar o Carvalho dos Tempos. Mas não. Vou... Vou por Barak Ivar mesmo. Eu acho que esses anãos aumentam. Eles tem um livro de rancor sabe. Qual rancor que você passou para eles? Ainda nenhum. Nem nos territórios deles eu passei. Rancor. Careca sem barba. Isso é um rancor. Com certeza. Vamos lá meu tigrão. Para o alivio de todos eu acabei de descobrir que o gato do Vildo não está morto gente. Ah. Só estava dormindo? Ele acabou de mexer a patinha. Às vezes ele está meio morto só. É. Não sei. Ele está tirando um cochilo no mato ali parece. Não vou dar um tapão no vidro para me certificar. Vou esperar algumas horas que acho que não vai dormir o dia inteiro. Deixa eu ver o negócio aqui. Esse exército me alcança e esse aqui. Não. A parte boa dele estar morto, que é mais horrível que seja, é que eu vou tirar duas dúvidas que eu sempre tive desse terreno. Se tem cobra. Ah, tá. Ou outra coisa pior, que é outra dúvida. Ah, e? O que é pior que cobra? Não sei. Não quero saber, eu acho. O Skaven? Se aparecer no Skaven aí eu fico impressionado. Presença militar 10. Ele já está com fogo no terreno. Tá. O Zavrasta tem a presença militar do Forte Jakova, que está lá do outro lado. Qual você está indo atacar? O Castelo ou o Zavrasta? Eu estava indo atacar o Zavrasta e o Forte Jakova. Ok. Ele é tudo do meu vassal aqui. Nossa, o Castelo está com 20 de guarnição. Qual? Zavrasta? Qual Castelo? É do lado do Zavrasta. Ah, o Von Hacker. Está pre-ruando. Acho que eu vou ir para a Norden ali. Tem 11. Qualquer coisa eu dou com pau. Eu dou reforço. o Zavrasta e o Castelo. É interessante a gente pegar o Uffemburgo mesmo para derrubar aquele ouro deles ali. O Itza está bem mal, acho que eu consigo confederar com eles. Vou tentar no próximo lugar. Então tem um pontinho entre Zavrasta e Castelo que acho que se eu ficar no meio eu dou reforço para você das duas cidades. Está acelerando o Império aí, mano? Tá. Na hora que eu tirei, acabou. O cara está atacando seu vassalo aí, mano. Sim, ele entrou em... Não fala? Ele entrou não. Caraca, é isso aí, cara. Nenhuma boa ação sairá impune. Vamos ajudar o... Nossa, até o Breton está atacando seu vassalo, cara. Que porra é essa? Tá. A guerra foi contra o meu vassalo. Meu amigo. O Servos do Caos está lá em Tabletland. Bom, tinha uma galera chorando por vassalos nos meus vídeos, então toma aí o preço de vassalos. Entramos em guerra com todas as facções que a gente está tentando ajudar. No mínimo. Então, assim, eu só entrei em guerra contra o Império. Não contra todos os... E aí os outros foram entrando. Aí os outros entraram em guerra só contra o meu vassalo. Arkham, se quiser vir tacar fogo, está liberado. Eu acho que se eu ficar bem no meio aqui, você consegue atacar as duas cidades com a minha ajuda. Aqui, ó. Tem presença militar agora, mas acho que está em Offenburgo. O que? Vou hacking? É, mas acho que está em Offenburgo ali, a cidade principal da província. Ó, eu acho que aqui onde eu estou você ganha reforço, das duas cidades. Então, só escolher. Tá, os abraços eu dou automática e na outra ali eu tinha auxílio para tomar. Eu dou só com o palo? Filhar? Já que na outra você vai dar automática, é melhor você atacar que precisa do meu reforço primeiro. Você não consegue reforçar as duas? As duas batalhas? Ah, talvez não tenha alcance, né? É. O que? Vai tomar a Sartosa? Não, eu vou só passar por ali. Tá, último espaço no exército, vamos colocar o que? Ahn, o gigante está recrutando já. Põe um Fanehook, velho. Dois gigantes e um Fanehook. Bonitinho ele dando martelado no chão. Ah, você vê que eu tinha um espaço na verdade, é o herói. Então, tira esse aqui. Alguma coisa para construir aqui, deixa eu ver. Ahn, aqui não precisa fazer nada, aqui também não. Varnição. Um aqui dá para melhorar, levou três. Melhora. Nada. Aqui. Constrói renda. Varnição. Melhora isso. Beleza. Morgan já foi mexida. Você também. Você também. Não, você aqui não. Varnição. 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 Finalmente vai poder ficar com o Portão dos Escombros. É uma pena que o alcance trolou para variar. Nossa, é sério que a outra cidade fosse um negro lá no caralho A4? Fosso Negro? É, o Portão dos Escombros é junto com o Fosso Negro. Ah, sim. A província dos Orcs agora que fica no Império. Mas Nakai se alcança, tem certeza que vai conseguir chegar lá. É. Então, tá. Não sei se vai dar automática, mas... Correu. Correu, acho que vai dar automática. Ah, dá para lutar. Na automática eu acho que vou perder umas duas unidades também. Acho que é só por causa desses morteiros aqui que está dando automática mais ou menos para eles. Carroção de guerra. Ah? Você já tinha visto essas unidades já? Do Império não. Faz tempo que eu não jogo com eles. Esse carroção de guerra aí veio na última DLC. Não, penultivo. Cadê o carro? Qual? Esse aqui... É esse morteiro que está sendo puxado por cavalo aí. Ah, tá. Ah, é uma boa ideia. Dá mais agilidade para ele. Só que a bateria de fogueta ali eu acho que ainda é melhor. Tem esse carroção também com canhão de salvas e espingardeiros em cima. Será que eu taco os voadores direto? Só mandar na lateral aí que está safe. Olha o caramba. Estou pronto para o fight. Espera aí. Meu mouse não está ajudando. Tem uns arqueiros aqui. Pior que leva 45 segundos para carregar minhas magias aqui. Ok, pronto. Ah, é sério que ele fez isso? Tipo... Não entendi, mas... Tá bom. O camaleão deixou o cara por taça, amigo. Ok. O camaleão está deixando o senhor deles por taça. Eita a bateria aí. Oh, feio, errou rude. Ah, é sério. Ah, é sério. Ah, é sério. Eu vou ver. Vai lá... Será que a magia do Wars é que deu certo, fulho? Ah, é sério. Essa daí você está... Tá tomando um coro agora. Ah, é sério. Ah, é sério. É sério. Sai dai, corno! Sai dai, corno! Cadê uma caixa? Beleza Primeiro aqui, motor solar Vai lá, os caras ali expostos Tei! Tei! E você pega o carroção de novo Vai no carroção Croxgor chega aqui O outro Croxgor chega lá Você Salamander chega ali O que que é isso aqui? Bateria de fogo rosto Poxa, tem Eu não tinha destruidor Tá todo o general deles falando nisso? Tá apanhando pro calangu lá Ah tá O calanguinho tem força pra caramba também Desse passagem Corre não, bem tranquilo, bem tranquilo Correu Tá aqui Não dá pra usar tudo A salamandra Vou colocar uma lá atrás pra você Acabou? Acabou Só pra você Atacar os bichinhos Beleza, olha só você seguir em linha reta Vocês deram uma curva nada a ver Vamos lá Padrão, né? A salamandra Essa aqui tem uma animação que ela vira uma cambalhota Dá uma rabada Se falta O papel superior ali só Não vai dar tempo de pegar É a segunda vez que vocês atacaram eles? Não, eles estavam em... Como fala? Em... Eu coloquei em... Agora vamos lá Agora não lembro se tá gravando ou não Vemos aí que o Rona foi muito... Rude com o cara Essa foi ruim Essa... Foi de doer Digamos que eu... Aí, morreu todo mundo Acho que é só porque a gente perseguiu Taca forte o Jacob Acho que vai ser automático Fato O exército da guarnição é melhor do que a gente enfrentou O exército da guarnição é melhor do que a gente enfrentou Ah não, tinha dois montantes lá também Só tem a larbadeira de melhor aí Que tava do outro A espada de dança Cuidado tem um fodendo exército De um ali Medo Tem um calanguinho do seu vassal olhando pra ele Ali Ou teria que girar o martelo O cara que vai lutar Tá vendo ali o calanguinho olhando pro cara girando o martelo? Ah Mano, para com isso Pra que você tá fazendo isso? O pena que eu só posso recrutar... Como fala? Ah Esqueci 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 o filmar Só posso recrutar... Acho que você não entra não Entra Oxe, tô na borda da cidade Do castelo ou do Zavrasta? Acho que é Zavrasta mesmo Eu confundi a linha da fronteira com a linha da cidade Então vemos aqui o Zang 2.600 horas de Warhammer e o cara confunde a linha, é foda né? Faz parte, faz parte Faz parte Ah, eu alcanço o Von Halten aí O negócio eu não vou conseguir tomar Quer que eu saia e você entra pra tomar a cidade? Fica aí na bordinha Deixa eu levantar o seu Qualquer coisa eu tô emboscado aqui Ah, tá, tá, na verdade Tá tranquilo Irônico Eu não consigo entrar em emboscada mesmo tendo movimento Ah tá, você não pode sumir quando é visto por um exército de atracção Às vezes ele não deixa sumir mesmo tendo movimento, é bizarro Ah tá Que ótimo Voltando ao assunto do gato Ah Eu acho que ele tá morto sim Como que ele tá mexendo na pata? Então, eu não sei se alguma coisa levantou a pata dele Mas tá estranho É o famoso gato de Shoringinger Como é que é o nome? É assim mesmo Então é esse gato aí, mas o gato está vivo ou o gato está morto? Coloca nos comentários e eu direi na próxima parte Pô, esse aqui eu acho que vai ser o episódio 65 ou 66 Tá porra Eu tô realmente colocando de meia e meia hora Ah eu cansei Eu cansei Eu tô tendo só o load Eu deixo acumular uns dias e mando tudo Tá Não tem mais nada pra fazer Ah Se eu for recrutar outro exército a partida aqui de cima vai demorar muito Também eu não consigo, eu tenho 800 de renda né? Eita Tá rápido seu aí? Acelera Primeira Vai, acelera, acelera Ah, eu esqueci de tentar a confederação Eita Itza não é aquele verdinho lá? Itza é o do Gorok É o branco no mapa Verdinho é o seu passado É verdade Desacelerou aí? Sim Aí eu não Caralho Yare yare Aldebrand Olha Aldebrand Vamos ver Tá fugindo por quê? Corre não, bem tranquilo Ele colocou outro exército em Von Haken? Colocou Surgiu em um exército Aí sim agora a batalha vai ser boa Uma pena que eu tenho corvos Quanto mais unidade melhor pra mim Tá, acelerar? Aí Primeira Vai, acelera É É Porra Passei Esse vídeo é muito bom Ah O que você quer até ótico? Declarar a guerra Quer ver? Aliança Militar Ah, tá bom Rona só fica lançando a gente pra guerra É? Esquizleve Esquizleve encerrou acordo comercial Vamos lá Vamos lá, todo mundo vai trabalhar com a gente Esquizleve é meu aliado Também era meu Também era meu Ah tá Nossa Seu vassalo Seu vassalo Põe bonito agora O Belegar É O Belegar chutou ali Tirando o fato que ele é um Que ele é um herói safado 150 Ahn... Espalhar a ordem pública Vambora Salvar aqui Ah, eu posso recusar o ataque, legal Salvou? Salvei Ahn... Ahn... Acho que eu vou deixar a questão de atacar esse muro e eu ataque isso aqui Então A máquina sabe Você é da esquerda E eu da direita É Então Só no jogo que eu sou da esquerda É... Então Vou entrar nesse assunto senão vai dar melhor É Eu não vou pegar todo o muro Não precisa Só um tequinho dele Catapulta Talvez daqui você tenha a visão lá do centro Gigantes Daqui a pouco vocês vão lá Vocês esperam aqui Ah, e o mais importante O que? É a segunda batalha do Mr. President Ahn... Não, é a primeira né A segunda... Não, não foi a segunda Bora Mas a outra foi você que jogou com ele É verdade É... É... Não tem visão do morteiro É... Não tem visão do morteiro Se puder invocar uma unidade do morteiro lá dentro deles depois Vai demorar um pouco Que boa Mais 20 segundos Só sei que trago tudo aqui Vem para mim Primeiro curvo A atingir foi automático O segundo não Vou bater aqui na verdade Essa daí que está tomando tiro do espingardeiro Vamos esperar o espadachim subir Do que? Ahn... Olha o morteiro dele Lá no meio Envocando lá Estamos próximos da vitória É que ele já está caindo muito corvo As calcidades All Horns Opa Posso participar dessa brincadeira de soltar magia então, no mesmo lugar. Olha lá no meio. Eita! Aí vai ser bruto aí. Nossa! Será que sobrou alguma coisa ali? Acho que sim. Acho que não. Acho que não. Achei que ia dar uma explosão ainda. Deixa eu ver. Já foram 600 soldados. Chega aí, druidas. Morgan, vai pegar o capitão que eu pedi. Para de ser desobediente. Roubou para a Morgan. Eita puta! Larbadeiros lá dentro da cidade. Olha o vovador. Que tipo de corvo grande é esse? O Morgan se pergunta. Será que eu deles foi comido pelas minhas caçadoras? O Morgan se pergunta. Larbadeiros ali. Catapulta. Vai lá. Que hora do portão. Tá dominado! Esse outro corvo eu não joguei ainda, vamos jogar esse corvo aqui Vou jogar uma magiazinha de árvore Só para aproveitar Até porque não tem mais nada para fazer correr Vamos subir Deixa eu ver o que faltou aqui para tomar Será que eu consigo bater naquele baterão? Consegue Mais dois arbaderos vindo aí, vamos lá Nossa, não caiu ainda esse inimigo Nem conhecei bater no portão Ah tá Começando agora, os gigantes estão chegando lá Mais curvo, curvo, curvo Não gente, ainda estou com muita magia para gastar, chega aí Outras mortes morrem, 196 Curvo, curvo Deixa eu ver Mais um vorts Acho que dá para soltar aqui Não vai ser tão efetivo né, moço Vou jogar essa aqui, Morgan Beleza Vai lá Vai lá Vai lá Você vai lá Você também Vai Eita Uma magia bonitinha O formato de Instagram é mais bonita Mr. President Sobe aqui Vai lá Jaba Desce aí Caçadoras Muro Se você quiser Eu sei que a gente soltou duas magias, já pareceu que a gente estava vencendo a batalha Venham brigar com as espadachinhas de Albion Supremes Supremes Tentando a morte Vem para batalha Supremes Não tem um lugar bom para soltar a magia dos deuses aqui Diga-me Ah tá, os caçadores atiram em movimento Agora entendi, agora saquei, bora compreendido Eu não vi esses chifrudos até agora O general dele se colou aqui, não vai ficar amargando o peito não Ah tá, não vai peitar o generalzinho Não é o generalzinho não, é o Sr. Leidardo com o grifo Um generalzinho, cadê ele aí? Cadê? Um deles tem bônus contra o voador Mais uma salamanda então Será que dá tempo de eu invocar 5 hoje? Ah eu tenho um buff de imortalidade né, deixa eu colocar aí na mão ainda Eu vou achar ela Olha ela Se eu parar de dar pirueta ela volta aí Vem aqui, vem aqui Vem aqui, levantaria Mas tem magia em área, tem os caras aglomerados ali Eu vou mandar uma no portão A 10K que não tem erro que ela não rebate Duas Os caras estavam pedindo uma magia em área ali né Os caras estavam pedindo uma magia em área ali né Eu ganharam duas Automático? Não A automática acontece perto da Morgan É tipo agora Correr Não ia ser um avatar Mas eu ainda tenho tanta magia para usar Tem duas lindades no centro da cidade que não correram ainda Tem duas lindades no centro da cidade que não correram ainda Tem que ver Tem um chapéu Especialmente Se me acompanhar O estado Dois gigantes estava brigando no portão Esculpeio Eles está lá Eles estavam fugindo dois gigantes na porta Foja aí Vai lá Eu não sei se vai dar certo Toma! Zang desistiu e aí vai assumir o ataque. Sim, eu desisti. Ainda mais que as duas máquinas dos deuses não ia dar não. Bom, só pra atualizar o gato de Shoringer, gente, o gato acabou de mudar de posição, então acho que ele está vivo. Então se você não colocou aí nos comentários se ele está vivo ou morto, você perdeu a oportunidade. Eu vou devastar, que aí você coloca o seu vassalo aqui. Não quer ocupar, não? Não, porque eu construo uma ornição mais devagar do que o seu vassalo. Então tá. Também eu não preciso de nada pra colonizar, né? É. Nunca subestime o valor de um bom comandante e investidas devastadoras de cavalaria. Derrotou Wolfram Hertwig. Menos 15% de perda de vigor para a infantaria. Duração de recrutamento menos 1 para todas as unidades para o exército da morga. O meu também ganhou. Top. Coloca esse aqui que reduz mais 15% da perda de vigor. Agora estamos no total de menos 30% para o exército. Aí não ficar cansado nunca. É. Vai correr o mapa inteiro. Tá. Ai eu nem vendo. Que vai nada pra fazer aqui. Meu outro exército. Continue a sua peregrinação ai. Chegaremos ali por Averland. Antes bem que tentou ir da pedra pra mim ali que dá pra pegar deles. Aí a X submissions ali não gosta de você viu. Não estou aqui para fazer amigos, vim matá-los Não tá tão fraco assim as guardas É, matou meu Deus, dá pra se ferrar, hein Dá até vontade de libertar essa facção de orcs aqui Só pra eles aprenderem É zoeira, né? Deve jogar os druid em cima dos montantes, né? É Só fode Eu vou começar a recrutar aqui uma... Ah, não vou evitar tudo, eu vou demorar muito Você é aliado ainda dos elfos aqui? Acho que sou Deixa eu ver Sou Eu vou tentar convidar eles pra brigar com o Império A Corrone fica muito bonitinha nível 5 Corrone É, ofereci todo meu dinheiro aqui que é 13 mil pra eles não quiserem entrar em guerra com o Império Vai estar vindo outro exército ali já, bonito Não vou montar outro porque senão minha renda vai ficar muito baixa Tá 3 mil e quinhentos agora Tá 3 mil e quinhentos agora Tá 3 mil e quinhentos agora É... Ah, o que mais dá pra fazer? Eles tomaram a torre de crack Ah, eles fizeram confederação aqui em cima esses safados Sim Foi na última parte eu acho O que mais dá pra fazer? É... 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 É É... 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 Ah... Ah, eu posso liberar Posternac Não, pra quê? Só pro Império Confederado atacar a gente É? Será que toda vez que ele confedera ele perde Mas a vontade de liberar os Orcs lá em cima estava alta Vamos salvar aqui Ah, qual é o Franks? Tá aqui, o safado? Não, é o Helmut Feuerbeck Não, embaixo dele Em Tempelhof Ah Vai, Sigmar, não! Ele que tá aqui, Aldebran Então eu acho que eu vou atacar lá em cima Tem um exército ali, Aldebran, é esse aí que você tá falando? Ah? Aldebran, é o que você tá falando? É, tem um Norden ali, né? Eu vou pra Offenburg, então Ou o Beschaffen, acho que o Beschaffen que tá mais perto Você vai ficar tomando cidades ou não? Acho que... é que se eu ocupar eu não vou conseguir ter guarnição Mas se eu devastar, fica o Portal do Caos e vai vir a Unidade do Caos Então... Quer que me grute um senhor? Aí eu vou deixando contigo e o que você devastar eu tomo Pode ser Se você conseguir bancar ele Tá lindo Me grutar um senhor Mago Skin Key Ah, 150 por turno, tá tranquilo Ele vai acompanhando você Você... vai atacar Aldebran É 25% né? Ah, pena que eu acho que eu não reponho exército nas edições da vassala Por que não? Ah, não tá repondo pelo menos Eu acho que se você fizer Gumpala Esqueci o nome daquela Aliança Militar, mas ele é vassalo, não dá pra fazer, eu acho Não, não, o outro é... Rage Esqueci Gumpala É Saki Saki, é Mas ele deveria arrepender automático, é vassalo, ou aliado É aliado, né, deveria arrepender automático É Um pouquinho, pelo menos Tá, o que eu coloco no Jabba the Hutt aqui Tipo, ele só tem magia de... De... como fala? Vida Vida Suporte Nossa, ele vai ter uma magia lá no final Imensa área... os habitantes inferiores Nessa? Hum... não lembro, por esse nome Não tem uma divisor de alguma coisa? Se eu não me engano, os Islãs tem uma magia dessas Ok Divisor de alguma coisa Os Islãs normalmente tem essa magia Ó, que mistério Florescer, pele de pedra, escudo de espinho Eu acho que fica numa linha fora da... de magia Reagrupar, domínio da selva, campo de força de Islãs Mas campo de força de Islãs, se eu não me engano, é boa, não é um aqui da defesa? Caralmoçador Caralmoçador Foco de Mistérios... aqui ó Foco de Mistérios, é isso? Hum... acho que não Convergência Arcana, tá... eu só consigo pegar no nível 16 também Parece que dá bastante dano Dano mágico moderado Atrapalha a formação inimiga Perto com o direito pra você ver a magia aí Ah tá Eu não sabia dessa Deve saber todas as escolas Carregando... manishment... tipo... apareceu só a descrição dele Ué... deveria aparecer a magia Nakai Jr... vamos ver Eu ainda acho que devia ter... uma montaria pro Nakai Só acho Fake skill... o que que é isso? Fake skill doimp punch... não sei o que é isso Deve ser de mod, pra quando sobrar ponto pro seu senhor, pra não ficar falando que tem ponto pra colocar, você gasta aí Ah tá É infinito Vai ser uma salada sendo comida ali, né? Vai ser uma salada sendo comida ali, né? Alastar com a espada do Kane, né? Ah não, perdeu tanta... Eita, você acelera aí? Acelerei E eu esqueci de fazer a confederação de novo Meia arriscado fazer isso agora, também Ah, eu quero o Croak Eu não sei se eles tem guerra com o Itza também, acho que não estão Só com o seu vassal Será que eles tomaram a cidade ali? Opa, alguém vai ser atacado Provavelmente por 15 exército Dois em marcha forçada, ótimo Ah, um half stack A automática ainda tava dando chance pra ele Partiu o fight Eita Acho engraçado que quando ele te ataca o grifo fica 10 vezes maior no mapa Aham Tipo, só os grifos aqui, a cavalaria de choque Aí você reclamou que não tinha grifo, toma grifo Ah, partiu Só garantir que tá gravando, né? Ah, os dois reforços aí vão passar atrás da gente Sério? Que zoa era essa? É porque um atacou por trás, outro pelo lado e o outro veio diferente com você Ai, que delícia Se viesse mais um, aí você tava bem cercado É, danço do machixe Esse aqui com você A gente vai atacar os reforços primeiro Deixa eu ver, tá, eu vou te dar mais um aí Eu pego o reforço de trás, e você do lado? Ah, não, eu pego pro lado Vamos ver o que foi aparecer Quase não tem reforço também Estou pronto Só colocar aqui, onde você tá Os dois reforços deles não são muito fortes Sim Mas é um senhor, né, então é bom matar Opa, tá do outro lado Tio Pra você O senhor aqui O senhor de batalha, beleza Mazda Bombi Chega aqui, chega aqui Será que eu mando uma salamandra lá só para atrasar eles? Não, é muito perigoso, tem cavalaria pra caramba lá Não, uma salamandra invocada Não, também é muito perigoso Só se a Luminarca fica isolada, aí você invoca nela O pior é que ele está literalmente fazendo isso É que ela é lenta né Pode preparar o motor solar para atirar neles Ele está trazendo o general sozinho? Não A pior é que a Luminarca é rápida, ela fica numa carroça, tinha esquecido disso Vou tirar meus voadores aqui que estamos brigando com o general Porque o bicho bate doído Tá, o primeiro reforço lá era aérea Aham Quer defender ali onde o primeiro reforço morreu? Primeiro... aonde? Aqui embaixo? Aqui onde a gente eliminou o primeiro reforço Nessa lugar mais aberto Então começa a recuar pra lá, já que tem bastante fantaria aqui do outro lado Recuou as suas que a minha está aqui brigando com uma O que é que falta aqui pra matar? Acho que correram Correram Correram, beleza Ah, já vi um senhor brigar aí com os voadores É ó... opa É assim, é safado Tipo, eu tenho o buff Vou mandar os meus aí pra ajudar Eita, olha a Luminarca aí Agora... pra calar, beleza Eu vou devolver o tiro no Luminarca mas acho que não vai adiantar muita coisa não É melhor atirar outra coisa Cuidado que você deixou dois voadores parados lá Os caras estão indo pra lá Deixa eu ver se consigo alcançar isso aqui Ah, o senhor já tomou um piau Tá bom Ó, o Cavalarias vindo na esquerda aí ó Tiro do Salamandca Deixa eu ver aqui Esse aqui é meu? Partiu fight Cadê a Luminarca? Vai lá Tô mandando os voadores pegar uns arqueiros que estão isolados lá Tá É meu ou é o seu que tá parado lá atrás? Ou uma guarda é minha É seu, guarda do tempo lá Tá mandando Cadê o Nakai Jr? Tem um Crocs Gorseu apoiando bastante lá, toma cuidado Acho que ele tá com aquela... Cavalaria do Sol lá É, semigrip É, semigrip Chega aqui Você vai lá O que que eu mandei aqui? É o meu? É Peguei dois arqueiros deles Vou pro Solar, partiu, fight Vai lá Beleza Que que é esse aqui? Causa dano perfurante, bom contra combatente igual Cadê o... Aquele maluco deles lá Que maluco Pega aqui Ele tinha um general, alguma coisa assim Me dá esses laminadons aí Pega aí Pega aí Invoca o outro em cima daqueles arqueiros lá atrás Beleza Pega a luminar Pega aí voador Pega ali Olha ali Olha o inquisidor Olha lá Besteiros Pega aí Pega aqui Você Cadê você? Onde você tá? Não existe essa música né? Já tem três grifos que fugiu aí Mas... Não vou alcançar não Vem tem como Ele ainda consegue Passar em cima das unidades Correr eu acho que foi Não A cara é vencida Vamos perseguir o máximo que tem aqui Olha esse próspero parado Só perseguir agora Uhum Ok Tem aqui Tá Eu não sei se você viu mas o Kalfranx tá nível 37 O maluco É que ele tá seguindo nosso nível Ah Tá Porque senão a gente chega em torno de 200 e o cara tá nível 9 Aí é foda É Já enfrentei um desses aí Ah é sério que ele não matou nenhum? Deixa eu ver se eu consigo matar uns aqui do negócio Ele não matou nenhum meu arqueirinho Ah é ele tava brigando com o senhor lá né Deixa eu saber ver se é um negocinho Eu não vi essa magia ali Ah tem que ser um senhor ou um herói pra jogar Tudo vai dar A do tiro? É só um tiro Ué tá perseguindo Carregou Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa 6.500 de spoiler Ah Tava gravando Ah Reposição 10% Corte Você é fraco Menos 2 exércitos Te falta um cutelo Tá 6.500 Tá 6.500 ainda pra mim Tipo meu gravador voltou a gravar Deu 10 segundos travou de novo Aí agora eu coloquei outra vez Então vamos fazer uma petição pro Ronald Qualquer esse gravador gente Tá Eu tenho OBS no computador O cara tá mitilando Ele não troca O OBS trava o Warhammer Não trava nada eu tô usando Não No meu computador trava Reinstala Ah Everlane Quer me declarar guerra também? Pacto de não agressão Vou te comer vivo Ele viu o Nakai chegando perto da cidade lá Debaixo Aquela cena daquele filme brasileiro Que tá o cara perseguindo A Regina Casen na piscina Vem cá Vou te comer Agora Esse é o Nakai E eu com 46.000 em caixa Monstro